Olá a todos, eu sou André Linhares Rossi, aqui comigo está a Raquel Tcheca. Nós vamos oferecer na EAFESP o módulo Caracterização de Nanostruturas por Difração de Elétros. Nesse modo, nós vamos abordar principalmente a técnica de difração de elétrons. O microscópio eletrônico utiliza um feixe de elétrons com pequeno comprimento de onda e coerente. Desse modo, quando ele interage com materiais cristalinos, ele pode difratar se o material estiver em condição de difração. Os padrões de difração podem ser obtidos de diferentes modos, com feixe convergente, formando linhas, são as linhas de Kikuchi, ou com feixe aproximadamente paralelo, gerando padrões de difração de ponto. Na era da nanosciência e nanotecnologia, as pesquisas em materiais nanométricos têm incrementado significativamente, graças ao desenvolvimento de técnicas avançadas na nanofabricação e caracterização. MET é uma técnica que apresenta diferentes modos de caracterização, como HARTEM, que é Microscopia Eletrônica de Transmissão de Alta Resolução, STEM, Microscopia Eletrônica de Transmissão por Bajedura, EDS, Espectroscopia de Raio-X por Dispersão de Energia, ILS, Espectroscopia por Pérdida de Energia de Elétrons e Difração de Elétrons. Esta versatilidade do MET o converte em uma poderosa técnica para ser utilizada no estudo dos nanomateriais, podendo ser utilizada como uma ferramenta nas áreas de física, química, biologia, engenharia, etc. O módulo será dividido em três partes. A primeira parte vai ser uma parte teórica, onde nós vamos abordar conceitos fundamentais de Microscopia Eletrônica, Difração de Elétrons e Cristalografia. A segunda parte é a mais importante, onde ficaremos a maior parte do tempo, lá no Microscopio Eletrônico de Transmissão. Nós vamos analisar diferentes tipos de materiais com diferentes técnicas mencionadas anteriormente, mas principalmente a técnica de Difração de Elétrons. Os padrões de Difração obtidos nessa etapa serão processados na terceira etapa do módulo, usando diferentes tipos de softwares. Dentre eles, o James, o Crystal Shaper, o Digital Micrograph, dentre outros. Ao final dessas duas semanas, espero que vocês saibam os conceitos fundamentais da Microscopia Eletrônica, da Difração de Elétrons, que vocês saibam indexar um padrão de Difração, compreender as informações que estão no padrão de Difração e utilizar diferentes tipos de softwares na Microscopia Eletrônica para Difração de Elétrons. Nós temos um desafio para vocês. Nós vamos trazer materiais diferentes com estruturas cristalinas parecidas. E vocês terão que, no Microscopio Eletrônico de Transmissão, utilizando as técnicas de Difração de Elétrons, dentre outras no Microscopio, e identificar a fase de cada um deles. Nós abordaremos, principalmente, materiais com interesse na área biomédica, que são os fosfatos de cálcio, produzidos aqui no CBPF. Mas também analisaremos outros materiais. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa proposta. E esperamos vocês na EAFESP 2023. Aqui no CBPF. Obrigado. 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 Obrigado.